E aí, Zeca? De boa? Vamos almoçar, tá? Ainda na Leida, meu. Então eu vou comer aí. Que hora é? É... 11 horas. Eu vou comer, né? Ela tem que é gostoso. É gostoso. É nada. Tu nem gosta de comer dela. Depois eu vou comer e escovo. Oxe, não, meu filho. Tomar um banho já vai acordar e comer. Tá com caramba, meu filho. E aí, bom dia. Deli fedorento. Tomar esse banho hoje, porra. Mentira. Mentira. Tudo isso o quê? Vou almoçar e vou escavar o dente. Nenhum dente escovou. Escova aí, diabo. Escovou. Fala a verdade, Zeca. E aí, Zeca, porra. Bora dar rola, né? Bora pra praia. Bora dar na praia. É o quê? O dedinho é calmo? Por que não, Zeca? Bora dar rola na praia e comer o peixe. Bora ganhar o peixe aqui, ó. Bora. Bora. Tá cedo. Tá cedo, bora. Bota uma beca. Uma beca. Bora. 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 Bora vira pra praia. Bora, irmão. Bora. Bora, irmão. Tu vai? Eu vou. Tu vai me levar? Tu vai pagar o peixe? É, tu vai pagar o peixe. Eu estou sem dinheiro, meu celular levado. Vai dar certo. Vou resolver ainda. Bora. Ai. Uma aranha. Pesos. Vamos. wentre, velho. Bora. Mike Provsized, mano. Porra de Obrinho, velho. Pesos de bagesetzt. Risos de baralho. Porra. Soltou num passinho, foi, Pierre? Valô. O sinal da Gaia hoje é sextou, foi? Sextou, o sinalzinho é o que hoje? Gaia! Ó, copa aí, irmão, com peixe pra gente comer. Com peixe? É, não, é. Olha lá. Para a Lisa, vai comprar peixe como? O peixe aqui é R$150,00, meu filho. Então toma. R$150,00. Não, parece essa cara aí. Não, Zeca, caga o camarão, ué. Gosta de camarão, não. É um nojo. Não é coisa só que você faça, que você economize só pra testar. É nojo de limpeza. Gosta não de camarão, não. Gosta não, coma você. Tu não quer dar, ué. Caga não, mano. Não é que gosta não, mulher, aproveita tu. Ué, é pro limão, ué. Caga não, ué. Caga o camarão, que é ostra. E já que os cinco tá na parede... Paga um peixe pra gente comer. Eles estão afim de camarão. Pra todo mundo aproveitar agora. Aproveita e já quiser... Eita, que é peso. E o viagem. Acho que ela ia deitar com a nega. Quem? Tu. Eu não. Nada. Ficou barrado. Quem ia deitar com ela? Ela deixou eu ser barrado. Mas ela é policial. É não, pô. Ela é casada com uma nega que ela disse. E aí. Vai, gente. É, né, colega. Ribo, não pode chegar. Não tem um celular. Tu tá ligado. Vá. Você tá doido, né? Falar com a mulher dos outros. Obrigado. Não tem homem perigoso certo. Vai, vai, dá ozinho. Fica. Ele ia dar a louvada. Ele ia dar a louvada aí? Nada. É, não. Nada. Ei, esse Nike aqui. Tu acha que é original? Esse Nike aí era original. É original. Esse aqui. Olha esse cara, pô. É ou não? É original. Isso era falso, mano. Liga aí, isso é original ou falso? Esse Nike aqui. É original. É a origem. Tu sabe o que é esse cara que tá com esse sapato aí? É eu. É tua, não, pô. É não, abriu. Já sabia que o dedinho. Eu não conheço, não. Seu que é meu, não. É tua. Esse Nike era falso. Falso. Isso é tu no Google Maps. Isso aí, pô. Isso aí. Vai lá, vai de que hora? Cinco. Quanto você é carro, pessoal? Cinco horas. Isso aqui tem. Não é não, vai duas horas ainda. Que hora é? Vem aí. Duas e meia. Três horas agora, três agora. Três horas. Tá cedo. Três horas agora, não vai se embora. Tá cedo. Três horas agora, tá cedo. Só de sete horas. Sete horas nós vai. Ei, arruma um cigarro desse aí, irmão. Olha. Daqui pra maior descoberta, quantas horas? Bota de barraqueiro, pai, a do caralho. Bota um peixe pra vender. O que é que sai mais em praia é o quê? Peixe. Então. Barraqueiro. Quanto peixe que é? Amanhã é praia. Hoje. Amanhã é sábado. Amanhã é o dia de movimento. Comer peixe hoje. Agora. Barraqueiro, pai, a do caralho. Ei, porra, tu queres falar assim com os caras. Quanto tempo, né, sétima? Tava onde, tu? Fui ali. Ai, ó, eu tô me cagando. Tá se cagando, é? Tô, tô. Ó ele aí, ó, sétima. O chute. Ó pra isso, amor. Ó pra isso. Tá vendo? Ele tá se cagando. É, sétima. Vai, fala que tu me cagando, moleque. É o quê, amor? Tu é teu cagalho. Eu não falei nada. Tu vai vir aqui pra fora? Ô, xétima. Não, não sei. Tô te esperando aqui fora, vi. Tá. Cadê a outra camisa da outra nega? Que camisa? Você tá brincando demais. Não me deu, cara. Não me deu, cara. Não me deu, cara. Roubando o cara aí, ó. Tá brincando demais. É, ele só me deu. Deixa ele brincar. Sei de quê. Não me deu, cara. Ele já mandou vocês ir pra lá. Traga a outra camisa. Você é você do que? Você era você. Eu não vendi. Nem fome tu não passa, menino. Passa não. Passa não. Quem passa é eu. Eu pedi por quê? Eu tava precisando dele lá em casa. Precisa. Deixa o Galego entrar aqui. Galego roubou. Quem você chamou Galego? Ou você pensa que eu não sei. Ele vai ficar roubando tuas coisas, não? Galego é. Galego, ele vai se fuder. Vai lá. Ainda bem que eu nunca roubei nada de ninguém. Só quero o que é meu. Olha, sai logo daqui da minha casa com sua liberdade, viu? Eu não fiz nada, cara. Não, eu tô dizendo. Mas o que é que eu fiz? Eu tô dizendo que eu não gosto de liberdade. Cadê o quê? Tão dizendo. A você. Tô dizendo a você, olha, desapareça logo da minha casa. Eu vou, calma, cara. Desapareça. Calma. Sabe pra esse bujão. Desapareça logo da minha casa. Não estou lá, não, cara. Desapareça. Cadê o fome? Só que fome. Desapareça logo da minha casa. Calma, cara, eu vou. Esse aí, vai-se embora. Arrumei da mão na sua casa. Tu vai fazer isso comigo? Tu é meu amigo? Vai-se embora. Solte! Vou voltar, calma. Solte! Eu vou ligar, cara. Solte. Vai com o seu demônio pra sua casa. Vai. Cadê? Presta aí, cara. Vai com o seu demônio pra sua casa. Vou fazer o bagulho ali? Não. E a camisa, né, cara? Vai com o seu demônio pra sua casa. E aí? Vai com o seu demônio pra sua casa. Não vem a colibernade pra minha casa, não. Vai, fica colibernade. Vai com o seu demônio pra sua casa.